A TV Menorá apresenta Deus fala com você Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães para sua edificação e reflexão de vida Assista agora Ainda há tempo Você sabe quem é o escriba e fariseu? Os escribas copiavam e reproduziam a lei de Moisés O Pentateuco E os fariseus pregavam e julgavam segundo o Pentateuco Mas eles mesmos não praticavam o que conheciam Ao ler Mateus capítulo 23 do 13 até o 36 Vemos Jesus advertindo-os sobre o perigo de conhecer e não obedecer a lei de Deus Se olharmos hoje nas denominações religiosas A palavra de Deus é pregada Mas quem a obedece? No Sermão do Monte Leia em Mateus capítulo 5, 6 e 7 Jesus nos deixou mandamentos para obedecer Em Lucas capítulo 8, versículo 19 até 21 Jesus esclareceu que só quem pratica seus ensinamentos É que faz parte da família real de Deus Isto quer dizer que apenas os obedientes Interna e externamente É que entrarão nas bodas do Cordeiro No reino milenar com Cristo Jesus Os desobedientes terão que ficar na terra Até aprenderem a obedecer ao Senhor Que você faça a boa escolha Deus te abençoe Deus fala com você Deus te abençoe 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 Deus te abençoe